Olá amigo da EFU, como é que é? Olha aí, só demorei uma semaninha para trazer para você um vídeo que vai te deixar muito feliz. Antes de tudo eu queria pedir desculpas para o burro, e vou usar a imagem dele, mas no sentido mesmo do senso comum, da burrice, da falta de inteligência do ser humano. Do ser humano, beleza? Então, dito isso, que é muito importante, porque, enfim, seria a burrofobia da minha parte. Mas, então, com isso resolvido, eu queria contar para você uma história. Senta que lá vem a história. Olha, eu estava, meu, na fissura de vir aqui e passar essa experiência que eu vivi há três dias atrás. E eu tenho certeza que vai te inspirar, primeiro pelo seguinte, eu fiz, peraí, deixa eu tirar aqui, com a minha câmera nova, com a 5D Mark III, que eu falei há pouco tempo atrás, que eu fui a Lisboa comprar e paguei 500 euros. Ela está nova, meu, olha o estado dessa câmera. E ela está com a 50mm 2.5 Compact Macro, que foi uma lente construída, lançada, né? A partir de 1990. E que é uma lente que combate, meu, assim, de uma forma muito fácil, num assoprão, muito do que você escuta aí sobre aberração cromática, sabe? Essas análises desses influenciadores que pegam uma lente durante um dia e sempre a mesma ladainha. Ah, aberração cromática, vinheta, aquelas merdas todas que não servem para porra nenhuma. Porque aquilo ali na prática, entendeu? Você nem pode considerar, né? A prática é aquilo que você vive no dia a dia e eu vou mostrar para você o resultado. E aí, o que aconteceu? Me ligou um cliente indicado pela Amazon, ou seja, é muito legal isso. Sabe, foi a primeira vez que a Amazon indicou um cliente. E a história é a seguinte. É, existe um perfume que é muito procurado. Eu nem sabia. Tem gente que coleciona esse perfume. É uma embalagem linda, linda. Pena que eu não tenho aqui agora para mostrar porque já devolvi. Ela é procurada por um grupo de pessoas que, meu, é colecionador mesmo, entendeu? E aí é o seguinte, esse perfume que chama Vi Privé, é da Yves Rocher, que é uma puta marca gigante. Então, é um número limitado. Segundo aquilo que ele me falou, ele tem 15, entendeu? Ele conseguiu um lote de 15. E para você ter uma ideia, cada um chega a custar 150 euros. Então, você fala, pô, cara, entendeu? É uma grana, né? Assim, sobre isso, ele ainda consegue colocar um valor. Isso foi o preço que ele conseguiu no lote. Mas isso aí, meu, é um valor que acaba chegando a um patamar muito mais alto. E aí, qual era o problema dele? Era o seguinte, ele não podia usar imagens da fábrica, da Yves Rocher. Porque esse perfume foi lançado em 1989. Eu fui pesquisar toda a história. E daí, no decorrer de todas essas décadas, as embalagens foram sendo redesenhadas. E os colecionadores, eles querem o produto real, cara, sem retoque nenhum. Entendeu? Você não pode editar nada. Zero. Tem que mandar para eles o arquivo puro, em RAW. Bom, não tem outra via, sabe, possível para que você consiga conquistar um cliente desse. E ele é de Vigo, né? É uma cidade aqui da Espanha, perto de Santiago de Compostela, onde eu já morei, inclusive. Quando eu vim para cá, eu passei um tempo em Santiago de Compostela, que eu queria conhecer essa cidade. Morei lá algum tempo e só depois eu vim para Portugal. E Vigo fica próxima. Entendeu? Então, ele veio para cá. E aí, ele falou, cara, eu tenho que ir e trazer o perfume de volta. E eu falei, não tenho muito tempo. Eu falei assim, pode vir. Um produto lindo, com um design, cara, maravilhoso. A embalagem feita em Murano, italiano, sabe? E que tem uma... Puta, é de uma delicadeza muito foda. Mas tem uma dificuldade muito grande, porque é branco contra branco, com um tom esverdeado, que não podia ter nenhuma edição. Eles queriam o fundo branco e eu tenho isso tudo filmado. Enquanto eu estava fazendo, eu estava pensando em você. Aí, já pensando na lente, já pensando na câmera, já pensando no sistema de iluminação, e eu falei, cara, eu preciso, enfim, criar um outro sistema de iluminação. Entendeu? Porque ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e eu falei, cara, isso aqui tem uma transparência, ele é fosco. Entendeu? Então, é difícil a luz atravessar. Quando ele chegou aqui, eu já tinha tudo super resolvido. E eu vou ensinar para você aqui todo o processo de iluminação, de fotometria. E como essa capa, né, que basta de fotografia burra, tem a ver com essa facilidade que eu trago do tempo da analógica, onde eu fazia tudo com filme, sem olhar. E que isso faz com que eu, no digital, meu, fotografe de olho fechado, literalmente, só usando o fotômetro. Entendeu? E aí, depois eu vou falar sobre isso, o que é um profissional, o que é um amador. Sabe? Como isso pode, inclusive, abrir novos nichos e tal. Então, eu já estou a par da cultura da Amazon há muito tempo, que também exige fundo branco, sem recorte. Entendeu? Uma coisa muito realista, porque no e-commerce, se você começa com muita firula, o cliente recebe isso e ele devolve. Porque, na verdade, não tem um match entre aquilo que ele viu e aquilo que ele recebeu. Na moda, na compra de roupa pela internet, é a mesma coisa. Os tons têm que estar perfeitos, porque eles estão dentro de uma paleta que é da tendência de cor. Então, não tem viagem. Branco é branco, preto é preto e a cor da tendência tem que ser exatamente aquela. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu cobrei 350 euros, para você ter uma ideia, pela urgência, pela qualidade. E olha, ele pagou isso à vista, em grana. E, meu, saiu daqui super feliz. Falou, meu, dei um cartão para ele. E tenho certeza que é um novo cliente que saiu muito contente, porque o que ele pagou, na verdade, é por uma foto exclusiva de um produto que é exclusivo, que agora ele vai usar para poder, enfim, vender esse lote. E ele tem outros. Então, abriu um novo nicho, dentro de um novo nicho que eu tinha, né, que eu já venho atendendo, que é a Amazon. Com fundo branco. Então, o fundo branco, sem recorte, no clique, é o que você vai aprender. Você vai ver como a fotometria é super importante para você detonar. Beleza? Achei legal vir aqui, contar essa boa notícia. 350 euros do bolso, daí 1.600 reais em 20 minutos. Tá bom para você? Para mim, tá top. Entra comigo nessa viagem. Pô, depois espero que você saia daqui, assim, tipo, sabe? Com o coração renovado, amando a fotografia, não o seu equipamento. Entendeu? Porque o equipamento que eu trabalho, ele é muito simples. Ele é uma coisa que, assim, que tem a ver com aquilo que Leonardo da Vinci, né, segundo dizem, não sei se isso é realmente uma frase dele, mas existe uma frase que é essa aqui que eu vou colocar para você. Então, a partir da frase, a gente começa aqui o nosso vídeo. Beleza? Vambora que é nóis! Bom, então é o seguinte, imagina. O que que torna uma pessoa profissional? Profissional, ele tem um prazo de entrega para resolver um problema, né, muito rápido. Então, você está com um problema na tua casa de eletricidade. Você chama um profissional e ele resolve rapidamente, você paga por isso. Ele tem também, como profissional, tem que ter a obrigação de te dar garantia de um serviço bem executado, certo? O profissional é uma junção dessas duas coisas. E, principalmente, fazer com que o cliente olhe para ele de uma maneira diferente e pague um pouco mais em relação a um amador. Isso é o básico, é o triângulo básico do sucesso de um profissional. Então, isso que eu vou mostrar para você agora é a conjunção disso tudo que culminou numa fotografia em RAW. Beleza? Purinho. Zero de edição. E, para você fazer isso, você precisa saber fazer isso. Você precisa saber usar o fotômetro. Sem fotômetro, não consegue fazer como um profissional. Faz da tentativa e erro. Porque, quando você tem uma ferramenta que divide o teu f-stop, teu ponto, em 10 e te dá exatamente onde você tem que colocar na câmera, e você coloca e já está, É diferente de você fazer editografia. A editografia, que a gente vai falar também, da burrice da editografia, é a edição corretiva. Aquela que vem da falta de técnica. Da lagartixolândia. Entendeu? Que é o reino, né? O reino da chutometria. Então, beleza. Existe uma grande diferença entre você fazer uma edição e você fazer uma correção. Você começa a coisa. Ah, eu vou abrir um pouquinho as sombras. Ah, eu vou colocar aqui um pouco de realce. Ah, eu vou colocar aqui um pouco de nitidez. Tudo isso mostra que essas pessoas não sabem o que é fotografia. Nitidez, você consegue trabalhando no ponto ótimo da sua objetiva. Isso foi desde que inventaram fotografia. Eu sou um cara que defendo a sofisticação técnica fotométrica com o uso deste cara aqui. Se você quer detalhe na sombra, você tem que medir com fotômetro e ver qual é a leitura daquela sombra, como o Ansel Adams fazia. E é isso que difere um profissional de um amador. Simples assim. Se você quiser outra vida, ter clientes legais e ter inclusive a sensação de olhar no espelho e falar, puta cara, que legal o trajeto que eu fiz com a ajuda dessas pessoas que vieram antes de mim. Ah, meu, esse canal aqui vai te ajudar bastante. Bom, olha, antes de qualquer coisa, o soprador que eu uso é esse aqui, olha. Ele é de alta performance, ele tem um furinho bem pequeno aqui, tá vendo? Então, eu consigo chegar bem próximo, porque ele não é grande. E quando eu faço esse, olha, é realmente potente. Eu já tenho isso aqui há bastante tempo, uso muito para fotografia de joias. Isso aqui é fundamental. Olha, outra coisa importante quando você faz fotografia de produto, é você ter álcool isopropílico. Esse aqui é 99,9%. Tem que tomar alguns cuidados, trabalhar sempre com luva, se possível usar máscara. Máscara essa da Covid mesmo já serve. Só para não respirar, porque ele é bastante volátil e é mais tóxico do que o álcool normal, beleza? Mas isso aqui desengordura e fica mesmo tudo limpinho. O flash aqui, portátil, tenho a softbox, tenho a outra softbox, um pedaço de cartão, uma cartolina, um pedaço de acrílico e esse flash portátil. E diferente do que você escuta aí, desses maus influenciadores que pedem para você comprar coisas e colocam um monte de complicações e tal. Enfim, eu estou mostrando que com um investimento que é ridículo em relação àquilo que esses caras falam para você investir, você consegue atender um nicho enorme do e-commerce com fundo branco feito de raiz. E aí é que a gente vai falar sobre a burrice de quem não consegue fazer isso. Vou vacinar você contra essa burrice, que na verdade você pegou de outras pessoas. Você não é culpado por isso. Vamos lá? E para deixar bem claro, para que você consiga sentir isso de perto, a relação que eu faço de lucro com investimento está aqui. Você vê, eu tenho um flash portátil que já está, meu, pago há muito tempo. Eu tenho uma softbox aqui da Cactus, que, meu, também já trabalhou para caramba durante vários anos. Esta aqui é aquela placa que eu uso para gastronomia. Coloco a folha de cartolina aqui presa com essas duas garras, porque daí eu tiro esse vinco do meio. Embora a parte de dentro não tenha esse silver tape, é feito com aquele transparente, sabe? Ele apareceria um vinco no reflexo aqui dessa placa de acrílico. Então, eu pus um teto infinito, né? Por exemplo, como tem o fundo infinito, eu coloquei um teto infinito para cortar esse vinco. E também para que ele servisse como um rebatedor branco, que recolhe essa luz que vem de baixo, deste flash que eu vou mostrar aqui, olha. Espera aí. Depois eu volto para cá. Aqui, olha. Deste flash, está vendo? Que é o flash principal. E aí, deixa eu voltar aqui. Aqui você consegue ver mais de frente. Então, o perfume está aqui, tem uma placa de acrílico. Por baixo, a softbox, a placa fica apoiada aqui nessas abas, né? Onde a gente consegue manter essas placas firmes. E já está. Aqui, olha. Esse flash está ligado. E o flash de cima, não sei se vai dar para você ver. Deixa eu subir ali. Aquele de cima é o que está no grupo A. E o de baixo é o que está no grupo B. Então, o grupo B é principal e o de cima, ele é um flash de preenchimento da parte de trás. Dá para ver exatamente onde passa. Eu vou colocar uma lanterna para você ver. Espera aí. Olha. Eu vou ligar aqui essa lanterna e você vai ver lá, olha. Lá dentro. Está vendo? Passa por uma frestinha. Você vai ver aqui, olha a grande diferença. Quando eu coloquei a lanterna lá atrás, você vê que ilumina bastante. Olha a transparência no vidro. A transparência do perfume vem desse V iluminado aí, que é o resultado dessa luz que entra por trás. Beleza? Então, a luz vem de baixo, atravessa tudo isso e cria esse mundo branco que lá atrás acaba sendo preenchido. Porque eu notei que tinha uma pequena diferença. Então, eu criei aquela fresta para que o flash de cima da softbox desta aqui, olha. Deixa eu subir aqui. Desta aqui, passasse por aquela frestinha e o resto se passe para fora. Beleza? Viu como é legal você entender a luz de outra coisa? E aqui atrás, ela tem um apoio de uma folha branca de isopor, de esferovite, para que a luz desse flash de cima atravesse aquela fresta. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E onde está aquele sinal ali que você vê, né? Aquele U, aquele V, que está exatamente centrado, né? O vértice está centrado em cima do perfume. Uma cartolina que criou uma cúpula. Então, a luz de baixo, que é a luz principal, ela se propaga por essa superfície e ilumina isso de uma forma muito homogênea. Entendeu? Porque a luz vai batendo aí e ela não sai. Beleza? Essa aqui é a simplicidade da iluminação, porque são duas softboxes, dois flashes portáteis. Você consegue usar isso em várias outras condições. Custa barato. E você entra firme e forte no mercado, que é muito exigente, porque o mercado com fundo branco é alguma coisa que faz parte da cultura ou da não burrice, que é aquilo que eu vou falar para você a partir de agora. Bom, deixa eu mostrar para você aqui as configurações que eu usei nesse trabalho. Você vê aqui, olha, deixa eu colocar aqui o grupo B. Está vendo? Está em um quarto. Eu já falei várias vezes que eu sempre parto do um quarto, porque... Deixa eu botar aqui para ele ficar aceso. Se eu tiver que subir, eu subo. Se tiver que descer, eu desço. Então, é diferente de você colocar em carga total, que se você tiver que subir, fica sempre muito mais complicado. O flash de cima, ele tem uma diferença de dois pontos em relação a esse aqui. Porque ele é só para completar aquela curva que você vê luminosa ali, está vendo? Que aquilo é só para garantir que todo fundo fica branco. Aquilo é só um toquezinho. Então, só para conferir antes de eu pegar na câmera, eu fiz com a minha câmera nova, com a 5D Mark III, que eu já falei sobre ela. Está vendo? Olha, 16 e 4, flash principal B e o 16 com dois pontos de diferença que vai fazer aquela iluminação que é responsável pelo que vai entrar naquela fresta. Beleza? Então, antes de colocar na câmera, eu posso disparar, fazer a fotometria por aqui. Então, mais uma coisa que é a burrice de gente que diz que fotômetro é dispensável. Beleza? Gente assim que é dispensável no mercado, porque fica na tentativa e erro, isso é coisa de amador, entendeu? É coisa de lagartixa. Espera aí que eu vou pegar o fotômetro. Espera aí. O fotômetro está zeradinho. Está vendo ali? Não sei se consegue ver. 125, ISO 100, non-core de piscando. Vou colocar ele ali dentro, aqui, bem paralelo. E vou disparar aqui o rádio flash. Vamos ver quanto deu. Deu 16 e 7. E lá naquela pizza, naquele sinal, naquele ícone, é totalmente flash. Não tem nada de luz parasita, que é o primeiro clique que eu faço. Sem flash, isso aqui é tudo preto, tudo escuro, total. Então, beleza. Vou colocar aqui o rádio flash na minha câmera. 5D Mark III. Então, para você entender, deu 16 e 7 no fotômetro, então é 16 e 3, que seria o 18, e 16 e 7, que seria mais um terço, que seria o 20, na correspondência fotômetro câmera. Então, pode ver que está aqui, não sei se consegue ver. Então, eu vou mostrar aqui para você. Espero que dê para ver. Olha lá. Então, vou fazer um clique. Vamos ver se eu consigo me encaixar aqui. O ponto de foco é o único, central. Coloquei ali no meio, no gargalo, e está feito. Certo? Eu vou fazer uma variação até 32, porque 32 é o diafragma máximo dessa lente. Ela tem um ponto a mais do que as outras e é 2.5. Ela é super luminosa. Então, eu vou fazer aqui, vai. Vou clicar primeiro. Agora, vou colocar 22. Vou colocar agora 25. 29. E 32. Bom, então, eu abri aqui no cartão, e eu achei, inclusive, isso aqui, que eu falei, a cara, deixa eu falar para a galera. Eu já falei do DSLR Kit, que é uma forma muito barata de você afinar o microajuste da sua lente. Entendeu? Eu fiz isso, assim que eu recebi, que eu comprei esse equipamento, já faz aí um mês e pouquinho. Eu já falei que eu comprei uma 5D Mark III zerada. E assim, aqui é o item 1 que pode fazer com que você cometa uma burrice. A DSLR, meu, ela é fantástica para você ganhar dinheiro. Quem fala o contrário, ou está aí com a alma vendida para as marcas, fala das mirroles, enfim. Nunca trabalhou com a fotografia de verdade, só fica produzindo conteúdo. Então, aí tem que ficar falando um besterol, sabe? Porque não tem o dia a dia. Então, eu estou trazendo para você uma coisa que é da realidade. Legal? E aí, veio com umas 50 milímetros, 1.8, e eu tinha que ver se ela estava afinada. Entendeu? Fiz o primeiro clique, fiz uma variação, está vendo? E uma avaliação também dentro desta variação. E cheguei à conclusão de que ela estava super afinada. E daí, deixei ela zeradinha lá no menu de micro ajuste, beleza? Então, é o seguinte. Aquilo que eu sempre faço antes de começar um trabalho é isolar qualquer luz parasita. Então, isso que você está vendo é o primeiro clique para eu ter a absoluta certeza de que, mesmo que esteja com o estúdio aceso, com o sol entrando, porque eu tenho duas janelas em cima no teto, que não interfere nessa combinação de fotometria, beleza? E aí, está preto, está completamente escuro. É como se estivesse com tudo apagado. E isso é muito importante. Este aqui, já foi o primeiro clique. Essa foto que eu vou abrir para você é o RAW puro, zerado, zerado. Não tem nada para editar. Vou mostrar para você agora grande. Olha isso. A única coisa que eu tive que editar foram os pontinhos que apareceram, que são as sujeiras do sensor, está vendo? Que quando você está trabalhando com a lente mais fechada, sempre aparece. Então, já vou mandar limpar. Ou, às vezes, você liga e desliga três ou quatro vezes, ele já limpa sozinho. Mas esses pontos, assim, mais pretos, eu prefiro mandar limpar. Eu não limpo sozinho. E, olha, modéstia à parte, eu causei um impacto, principalmente porque eles não queriam nenhuma edição. Daí, eu mandei a foto e falei, olha, só vou tirar os pontinhos que são da minha câmera. Ele não, ok. E aí, eu tenho que mandar os dois. O puro e esse com essa pequena correção aí dessa sujeira. Só isso. E aí, eu vou mostrar para você onde é que eu faço essa correção. É dentro do camera hall. É mais perfeito. Então, eu venho aqui no healing, está vendo? Só puxo para o lado e tiro alguma sujeirinha que tenha. Depois eu mostro para você. Não vou ficar fazendo agora. Mas só para você ver qual seria a edição. Eu nem precisaria fazer isso. Mas eu acho que é legal fazer isso, está vendo? Como você tem mais informação, ó, aqui escapou um pelinho. Eu normalmente uso um soprador. Mas, meu, não tem como. Essa lente pega tudo. Então, aqui eu tenho exatamente aquilo que eu mandei para o cliente. Essa construção da iluminação, se você for ver, deixa eu diminuir aqui. É um fundo recortado. Imagina, eu não tenho nenhuma sombra, porque é retroiluminação. Essa é uma luz clássica. Isso aí eu trouxe do tempo do filme. Então, a minha forma de pensar, ela não é burra. Porque eu aprendi com gente que é muito inteligente. Então, eu absorvi esse conhecimento, essa cultura, e aplico hoje no digital e surpreendo. Continuo trabalhando com clientes importantes, com clientes Michelin, com clientes de produtos de perfume, de anel, enfim, de e-commerce. Ok? Então, esse é o meu conselho. Não seja burro. Entendeu? Não fique na edição, porque isso limita muito o teu crescimento. Beleza? Então, eu vou abrir aqui no Photoshop. Está até esse pano de fundo aqui, que combina muito. Olha lá. Eu vou tirar este aqui, que é uma outra sujeirinha. E este aqui. Pronto. Mais nada. Fundo recortado. Trabalho entregue. E aí, deixa eu seguir aqui, olha. Vou te mostrar. Eu coloquei 20 e deu exatamente isso. O branco, certinho. Você vê que eu tenho um fundo completamente recortado. Olha, e para finalizar, mostrar para você uma coisa muito importante, que é aquilo que eu falo sobre a precisão da medição do fotômetro dentro do sistema de zonas. Porque ele consegue proteger as altas luzes ou, eventualmente, fechar um terço para que você traga o fundo para a zona 9, que tem algum detalhe. Enfim, isso pode ser fundamental, por exemplo, em uma foto de um vestido de noiva com fundo branco. Entendeu? Ou, nesse caso, que é a leitura precisa e imediatamente transposta do fotômetro para a câmera. Que é esta aqui. Que é o arquivo RAW. Pode ver aqui, olha. Sem nenhuma edição. Foi esse que eu mostrei. Deixa eu abrir aqui, olha. Esse aqui eu mostrei para você. Legal? Você vê, aqui eu tinha que tomar bastante cuidado, porque este branco está em uma zona muito perigosa, em uma zona quase limítrofe aqui. Então, eu tenho um controle enorme. E aqui também você tem uma ideia da potência luminosa do flash. Eu estou aqui com 20 de diafragma, ISO 100. Quer ver? Deixa eu botar aqui os metadados. Vem aqui comigo, olha lá. F20, 125 de velocidade, ISO 100, balanço de brancos personalizado. O modo ali de medição não interessa muito, porque eu estou usando o fotômetro. Certo? Então, você vê que é, meu, assim, a lente praticamente toda fechada. Se fosse uma outra lente, uma, sei lá, por exemplo, uma 70-28, ela acabaria em 22. Esta aqui vai até 32. Então, vê só. Olha, aqui é 20. Depois, este aqui é com 22. Pode ver aqui, olha. 22. Está vendo? Olha a grande diferença. Deixa eu separar os dois aqui para você ver. Este com a leitura cravada do fotômetro, sem edição, zerado, perfume ali transparente, com esse brilho dessa pétala de antúrio, que é estilizado, que é uma coisa... Essa embalagem, para mim, é tipo... É muito linda. A transparência do perfume, que ele tem esse tom amarelo. Você vê aqui as bordas desse frasco, que é feito em murano. Você nota essa sombra que dá relevo. E aí, este aqui é um terço fechado. Um passo. Olha. Olha a grande diferença, como você perde em brilho. Está vendo? O fundo já não é mais numa zona 10. Está certo? Aqui, bateu, valeu. Mas é importante que você veja como é relevante aquilo que eu sempre venho falando sobre essa divisão que o fotômetro te dá. Então, quando você pega um fotógrafo que não tem ideia do tamanho do estrago que pode fazer, quando fica... Ah, eu vou abrir um ponto. Eu vou abrir... Eu vou fechar um ponto. Fica ali na tentativa e erro, nessa técnica de lagartixa. Isso faz com que ele não tenha o menor controle sobre o resultado e dependa da edição. E esse aqui é o arquivo que eu acabei de mostrar para você sem edição. Então, como eu falei, estes pontinhos, que são da câmera, foram aqueles que eu tirei. Entendeu? Esses aqui, que na verdade o cliente nem veria. Talvez esse aqui, que é o mais escuro. Mas o resultado é mágico. Então, imagina o seguinte, olha. Então, aqui para você ter uma ideia visual, aqui que foi a leitura do fotômetro e aquela que eu usei, que é F20, até o 29 é exatamente um ponto. São três terços. Porque é um terço que vai para o 22, um terço que vai para o 25 e um terço que vai para o 29. Então, eu vou separar aqui os dois para mostrar para você a diferença de um ponto. Quando você vê alguma pessoa falando, ah, vou abrir um ponto ou vou fechar um ponto. Então, esta é a diferença. Você nota que dentro da escala do sistema de zonas, você colocou o branco numa zona 8. Então, isto aqui é a diferença de um ponto. Você acha pouco? Eu acho muito. Quando você faz esse tipo de trabalho sem precisão na chutometria, a única coisa que você precisa é da editografia. E aí você se afasta do meu mundo e realmente não vai conseguir ganhar dinheiro, porque vai gastar muito mais tempo corrigindo alguma coisa que na luz você conseguiria corrigir do que uma outra pessoa, como eu, que, meu, clicou, bateu, valeu, entrega, bota a grana na conta e parte para outro cliente, entendeu? É simples assim. Então, mais uma vez, essa lente vai até 32. Então, a faixa ótima dela está em uma escala mais alta. E isso não faz com que você perca a capacidade de desfocar o fundo, de criar um buquê mesmo nessas aberturas que, teoricamente, não dariam essa possibilidade. Então, eu abri aqui no Photoshop só para mostrar para você essa mudança. Olha, esse aqui é o primeiro plano, super focado, fundo branco. Daí vai passando no meio do perfume, já começa esse leve desfoque que suaviza essa curva, que aqui é mais focada, mais nítida. Então, olha que legal, a partir daqui, você nota que está já o fundo desfocado. Entendeu? Então, isso em gastronomia, eu já falei, o que determina o desfoque é a tua proximidade ou afastamento do objeto a ser fotografado. Então, se você quer fazer algo com mais buquê, você pega e se aproxima de uma modelo, de um retrato, se você for fazer, e você vê que o fundo vai desfocando. E você ganha duplamente, porque você trabalha na faixa de melhor performance, de todas as lentes tem isso, tem uma faixa onde elas são mais nítidas, tem mais brilho, tem mais contraste, e você consegue usufruir dessa qualidade e, ao mesmo tempo, gerenciar esse desfoque. Se você quer mais desfoque ou menos desfoque, você se afasta ou se aproxima. E aqui está uma lente que, meu, assim, dá de 10 mil nessas que esses caras ficam testando, que vêm, na verdade, das fábricas, das lojas, sabe? Porque os caras têm que fazer isso para faturar. Aqui a gente fatura com fotografia, entendeu? A lente, ela se paga com trabalho. E, meu, olha a textura e a qualidade dessa objetiva. Está vendo? Essa é uma luz que é, meu, você pode usar para vinho, para bebida, que muitas vezes você precisa mostrar a cor. Sabe, você pega um vinho rosê. Se você não faz uma retroiluminação, você não atravessa o vinho, você vai ser desclassificado nesse campeonato. Olha, e aqui eu queria entrar no assunto aberração cromática, que é uma coisa que, meu, muita gente aí, sabe, fala. Ah, porque a lente, as lentes da Mirroles são, tem uma tecnologia incorporada, que, meu, tem menos aberração cromática. E eu, quando ouço esses caras, eu falo, meu, então onde eles tiram, né? É sempre essa mesma conversa. Então, beleza. Eu vou colocar aqui em tamanho máximo. E aí você se recorda que eu falei que não tem nada, nenhuma aberração cromática que você consiga ver aqui, que são aquelas linhas, principalmente em zona de contraste muito elevado, é onde a aberração cromática, teoricamente, e não só teoricamente, mas na prática, ela se manifesta. Aí você fala, cadê? Não tem nada, zero, zero de aberração cromática. É uma lente que é de 1990. Você vê que, ao redor, não tem nada, nada que tenha aquela linha magenta ou aquela linha verde. E, mesmo que tivesse, seria facilmente corrigível dentro do programa de edição. Porque tem aqui, se você quer ver, deixa eu abrir aqui dentro do Camera Hall, e que tem essa função aqui em Optics, certo? Onde você conseguiria resolver isso em 10 segundos, principalmente se você usar esse eyedropper, esse conta-gotas. Entendeu? Que você vai lá, sei lá, se tivesse uma linha aqui magenta, você vem aqui, clica na linha magenta, ele reconhece e já apaga. Entendeu? Então, você não precisa comprar uma lente que, supostamente, não tem aberração cromática e pagar uma puta fortuna. Esta lente, eu tenho há bastante tempo, já falei, muita gente já comprou. Quando eu fui ao Japão, eu vi muitas delas novas, usadas, mas em estado de nova, sendo vendidas. Entendeu? E muitos seguidores do canal conseguiram comprar e falam, pô, cara, para fazer produto, para fazer retrato, sabe? Aquele, aquela nitidez, aquele brilho, sabe? É inconfundível. Essa é uma lente maravilhosa. Então, não tem aberração cromática. Tem aberração cerebral, que é o que esses caras falam e deixam você com medo. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado disso que eu falei, dessa história, dessa viagem linda que a gente fez pela luz, pelo controle que a gente tem que ter para conseguir satisfazer a nossa própria exigência, ficar feliz com o nosso resultado profissional, fazer jus a ser classificado como um fotógrafo profissional. E, principalmente, que você tenha agora uma nova visão sobre a realidade da profissão. Não é brincadeira. Brincadeira é o que esses youtubers fazem. São fotógrafos de sofá. Passam o dia inteiro sentado. Não leem um livro. Ficam nas redes sociais o tempo todo. É TikTok, Telegram, Instagram. É puta, cara. É YouTube. Sobre a mentoria. Deixa eu falar para você uma coisa. Não é fácil porque eu não sou professor de fotografia. Eu sou um fotógrafo profissional que ensina a ser profissional. Então, eu não tenho didática, não tenho mimimi, não tenho elogio falso. Entendeu? Eu falo para quem faz mentoria comigo da mesma forma que eu falo comigo no espelho. Sabe? Às vezes eu falo, pô, cara, que é isso? Você está parecendo um lagartixa. Eu falo comigo assim. Então, o que importa é que a gente tenha bons resultados. Então, eu vou deixar aqui para você. Você visita esses links. Se você gostar, você acha que essas pessoas, enfim, fizeram um bom trabalho, você entra em contato comigo ou pode até entrar em contato com elas diretamente. Entendeu? Então, pensa direito. Se você quiser achar que eu posso te ajudar, eu vou realmente fazer um trabalho 100% focado naquilo que é você. Por isso que o formato é one to one. Um a um. Eu poderia abrir uma sala com cinco pessoas e encher o rabo de ganhar dinheiro. Mas não faço isso. Porque eu estaria me prostituindo. Eu teria que me dividir, me fracionar para atender um sonho de cada um. E isso eu acho uma puta sacanagem. Acho que cada um é cada um e cada um tem que ser visto dentro do seu próprio universo. Beleza? Os meus e-books mandam uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu devolvo com as informações completas. E ainda você vai ter direito a uma consultoria, um plantão de dúvidas durante algum tempo. E se você gostou, deixa o like. É isso aí. Beijo no coração e tamo junto. Tchau! 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 Tchau!